e fala galera beleza aqui quem fala de games trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez aqui gente eu tô com a nova atualização do gta 5 mod de android criado por fã mano então eu tô aqui olha só como tá muito massa velho o jogo já tá desenvolvendo muito melhor na última vez que eu mostrei esse jogo ele ainda tava na uma fase que não tinha nem esse mapa e isso aqui galera que eu vou mostrar pra vocês aqui também tem isso aqui ó que é o movimento só o michael sabe fazer isso velho e esse carinha e aqui também tem a pistola eu já matei o cara velho caraca velho já matei o cara e também o celular velho aqui também tem câmera primeira pessoa olha aqui a primeira pessoa como é e também o celular galera é celular também é só que maneiro é que tem os contatos aqui também ó tem os contatos daqui tem a amanda que a esposa é do michael aqui coisa do blimp aquela aquele aviãozinho lá que anda na cidade o dave o táxi e trevo velho olha só mano até o trevo tem aqui só não tem o franklin só voltou o franklin e o celular também já tem aqui no de vocês quando você baixar já tem praticamente um carro aqui né porque o meu não tá com carro aqui não sei porquê é deve ter sido algum bug aí no comecei o vídeo mas isso é normal é um de vocês completamente pode ter o carro então esse aqui é o mod galera só vim aqui pra avisar esse modo aqui é muito massa deixa eu subir aqui pra mostrar vocês aqui dentro dessa coisinha dessa caixa aqui embaixo embaixo dessa coisinha aqui vai ter um carro então vocês fiquem ligado aí e uma moto vai tá bem ali uma moto então tá então eu vou fazer esse vídeo aqui galera o download do jogo vai tá aí na descrição do vídeo se você tá querendo baixar aí só você baixar clicar aí se você quiser e vai ter novas versões mano então fica ligado não perde aí os vídeos dos outros aí que estão fazendo esse mod do canal é não é tipo um oi é o nome do jogo é lois angeles mas tá certo aí o jogo no jogo então vocês colocam a lois angeles e aparece já no play story talvez a gente tá dizendo que já tá no play story eu não sei então opa levei uma queda aqui a levei uma queda aqui veio uma bugadinha aqui então esse foi o vídeo falou é nóis e fui tchau